A pergunta que a gente recebeu hoje, que foi feita pelo Bernardo lá no nosso Instagram, faz menção a uma empresa que eu gosto muito, que é a Klabin. E foi o seguinte. Klabin é uma boa ação? Quanto paga de dividendos? De div? Dividendo, né? A gente vai responder essa pergunta trazendo alguns dados mais recentes sobre a empresa, faremos algumas projeções com os dois pés no chão, e também nós explicaremos qual é a nossa visão em relação a essa grande empresa que tem mais de 100 anos. Me acompanha até o final, depois você vai conseguir definir esses valores, esses intervalos de compra sozinho. E eu acho que isso é muito importante. Vamos lá então? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, sou analista CNPI do Vida de Acionista, e hoje a gente vai trazer então um estudo, considerando um fato relevante e específico de Klabin, que foi liberada para a gente nesse ano de 2024. Olharemos algum histórico, e nesse caso nós pegaremos desde 2010, e a partir disso nós vamos construir algumas projeções bem pé no chão, bem conservadora, e no finalzinho você vai conseguir fazer o seu ajuste fino, fique à vontade para definir a sua margem de segurança. Então vamos começar lá, como a gente sempre faz aqui no nosso projeto. Na nossa pasta de estudos, nós colocamos aqui então Klabin, KLBN, projeção de EBITDA até 2027. Vamos explicar como é que a gente chegou nesses dados. Então a primeira coisa que você pode fazer, sem dúvida nenhuma, é olhar qual foi o EBITDA da empresa, e aí você pode definir o intervalo. Eu peguei desde 2010, porque esse EBITDA anual mostra um histórico fenomenal da empresa, então até respondendo uma pergunta específica de vocês, eu estou revisando alguns fundamentos que eu gosto muito, que é a parte de histórico, e a gente consegue materializar isso em gráfico, para ficar mais fácil. De todo modo, mantendo aqui sempre a transparência com vocês, vou mostrar de onde que eu pego esses dados. Entrando no site de RI, da companhia, você vai em Divulgações e Resultados, vai na Central de Resultados, e aí você consegue aqui, Resultados em Excel. É um arquivo bem grande, talvez você demore um pouquinho para abrir, mas na hora que você tem acesso aqui, você vai na aba de DRE, desce aqui na linha de EBITDA, e olha que maravilha, a gente consegue ter todos os EBITDA trimestrais desde 2010. É uma maravilha. E aí você vai andando, 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 e ele também te dá o consolidado anual. No caso de 2024, infelizmente a gente não tem, até porque ainda não foi divulgado o balanço completo, mas não tem problema. Então, o que eu fiz aqui na nossa planilha? Eu separei apenas os EBITDA anuais, e fui construindo essa coluna aqui, coluna a coluna, cada uma delas. No finalzinho aqui, em 2024, aí você pode considerar que se eu fiz certo ou errado, você pode fazer seu ajuste fino. Mas eu peguei o EBITDA do primeiro trimestre e multipliquei por 4. São 4 trimestres, então a gente teria 6,6 bilhões de reais. Tudo que está em verdinho nesse gráfico é histórico, é dado público, vocês podem chegar na mesma conclusão. Porém, em relação a 2024, eu fiz esse pequeno ajuste aqui matemático. A gente tem que considerar algumas questões macroeconômicas, que nesse meu cálculo eu não estou contemplando, eu estou imaginando que é em linha reta, e a gente sabe que a vida e as empresas não evoluem em linha reta, mas não tem problema. E também eu considerei aqui simplesmente para facilitar o nosso cálculo. Você pode, por exemplo, falar o seguinte, Bruno, eu tenho uma visão um pouco mais pessimista que você, então eu gostaria de considerar 2023, que foi um ano atípico, igualzinho a 2024. Posso fazer isso? Pode. Ah não, eu acho que os números estão piorando. Eu posso colocar 2024 como 5 bilhões? Pode também, está tudo bem. Mas o fato é você definir esse valor aqui pensando no ano inteiro. Mas, mas, nós tivemos aqui no dia 7 de fevereiro de 2024 um fato relevante, e onde eu consegui essa informação, divulgações e resultados, avisos, comunicados e fatos relevantes, e aí você vem aqui nessa projeção de EBITDA. Na hora que a gente abre esse comunicado, o porquê que eu estou querendo conversar com vocês? Eles não costumam trazer projeções, ok? A Clabin não costuma fazer isso. E ela fez, porque naquele momento que foi divulgado aqui em fevereiro, saiu mais ou menos o resultado do ano anterior inteiro, de 2023. E pelo gráfico aqui, vocês percebem que nós saímos de uma crescente de aproximadamente 13 anos, pelo menos 13 anos, apenas de EBITDA sucessivamente maiores. Nessa escadinha, por mais que ela esteja um pouco desigual, 2017 para 2018 teve um crescimento muito forte, de 2021 também um crescimento muito forte, mas sempre foi crescente. Então, eu entendo que foi uma questão até estratégica da empresa, tá? Tivemos essa notícia ruim, e tudo isso é explicado sem problema nenhum, mas eles colocaram já essa projeção aqui para acalmar um pouco os ânimos. E como foi o resultado? Eles estão estimando uma geração de EBITDA incremental de aproximadamente 3 bilhões. Maravilha! Vai aumentar até 3 bilhões no finalzinho do exercício de 2027. Vai montando aí na sua cabeça as informações. Porém, qual que é a referência básica? Em relação ao EBITDA dos últimos 12 meses até setembro de 2023. Opa! Então, setembro de 2023 é o terceiro trimestre. Estamos falando, então, do terceiro trimestre de 2023, o segundo, o primeiro e o quarto trimestre de 2022. Calma lá que a gente vai deixar tudo aqui bem desenhado. Entendido essa parte em relação ao ano de 2024? 2024? Maravilha! Agora, vamos para a nossa projeção de 2027. Eu peguei aqui, basicamente, os mesmos dados que eu fiz com vocês. E aqui merece um pouquinho mais de atenção. Vamos ver se eu dou um zoom aqui, né? Aqui é o nosso cálculo de 2024, pegando quatro vezes o primeiro trimestre, 6.6. Mas, olha só, eu fui aqui nessa planilha e peguei exatamente o terceiro trimestre de 2023, o segundo de 2023, o primeiro de 2023 e o quarto de 2022 e joguei esses valores aqui, tá? Depois que eu somei todo esse EBITDA, que dá 12 meses, eu cheguei em 6.5 bilhões de reais. Então, esse é o valor base, 6.5 bilhões de reais. E o fato relevante estava falando, olha, provavelmente nós teremos um EBITDA crescente em mais 3 bilhões em relação a esse período. Então, 6.5 mais 3 bi, dá 9.5. E quando que isso vai acontecer? Em 2027. Temos várias outras variáveis aqui, mas fiquem calmos, é só um estudo, tá? Eu quero enfatizar isso muito. Bom, eu tenho 2024, eu tenho 2027. Vamos pensar de novo numa escadinha, numa crescente, bem equilibrada. Eu peguei e dividi essa diferença para 2025 em 26. Cálculo matemático super simples, tá? Depois vocês conseguem chegar nessa diferença tranquilamente. Só olhar a nossa formulinha aqui e olha só como é que ficou o nosso gráfico. O gráfico é o mais importante para que a gente entenda visualmente o que a gente está desenhando. Então, nós tivemos aqui 24, 6.6, 25, 7.5, 26, 8.5 e 27, 9.5. Maravilha, tá tudo certo, tudo muito tranquilo. Deixa eu apagar isso aqui, que é ainda novidade para vocês. E agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês calculam em relação a Klabin todos esses cálculos referentes ao EBITDA, em relação à política de dividendos e tudo mais. Então, qual que vai ser o nosso cálculo aqui em relação ao ano de 2027? Não é isso? Qual que é o EBITDA que a gente vai chegar nesse período, pelo menos a projeção? 9,5 bilhões de reais. Perfeito, isso está dado nesse nosso estudo basicão aqui, que qualquer um consegue fazer, hein? Qual que é a base acionária? 6,1 bilhões de ações. Aí você fala assim, Bruno, eu não lembro disso. Como é que eu consigo pegar essa informação? Sem problema nenhum. Então, entra aqui, divulgações e resultados, documentos entregues na CVM. E aí você vai em formulário de referência, 29,5 de 2024. Então, nesse momento você sabe que no ano de 2024 nós tivemos uma bonificação. Lembra? Uma bonificação de 10% já está contemplado nesse formulário. Então, eu venho aqui e aí vou pesquisar. Aqui nesse documento que tem mais de 420 páginas, você não precisa se preocupar. Tudo bem? Vamos direto ao ponto. Nós queremos aqui informações sobre capital social, item 12.1. Na hora que você chega aqui no capital emitido, ou melhor dizendo, integralizado, nós chegamos no total de 6,1 bilhões de ações. Foi daqui que eu tirei essa informação e essa aprovação aqui do dia 16 do 4, ela é bem recente. Tudo bem? Então, com essa informação, a gente joga aqui na nossa planilha de projeção. Qual que é a prática de proventos da Klabin? A gente sabe que ela tem uma política muito bem específica. Como é que a gente consegue isso também? Entra no site de RRI, Governança Corporativa, Estatuto, Códigos e Políticas. Vem aqui na Política de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio e abre o PDF. No item 5.5, ele fala que a distribuição será em função do EBITDA ajustado de 15% a 25%. Tudo bem? Então, aí com essas informações, você volta aqui na planilha e coloca, vamos colocar a média? Acho que a média, ela faz sentido, né? Que vai ser aqui de 20%, que é o que geralmente ela tem praticado. Simples. Agora que você tem todas essas informações, você vai fazer o seguinte cálculo. EBITDA vezes os 20% dividido pelo total de ações. Nós chegaremos aqui no valor de R$0,31 para cada uma das ações. Mas, Bruno, eu invisto com a KLBN11. Eu gosto de Unity. Então, qual que vai ser o valor? Mais uma vez, você entra no site aqui do Google, coloca B3 e Unity e o primeiro resultado vai ser aqui da B3 mesmo, Unity. Abrindo esse documento, você chega aqui. Klabin tem uma ação ON e quatro ações PN, totalizando cinco ações. Perfeito? Então, a gente sabe que o projetivo de Unity vai ser cinco vezes maior do que R$0,31, que dá uma continha matemática aqui de R$1,54, aproximadamente. Perfeito! Você já conseguiu essa informação. Agora, eu tenho aquela velha formulinha de 6%, 8%, 10%. Você define, tá? Você fica à vontade para definir o que você quiser. Aqui, de antemão, eu já coloquei essas três variáveis e nós chegamos, então, ao preço teto. Se você quiser o preço teto de 6%, você pode pagar até R$25,74, considerando que você vai receber R$1,54 na ação Unity. Combinado? E o mesmo racional aqui para 8,10%. Considerando a cotação de hoje, que eu estou gravando esse vídeo aqui, nós temos um valor de R$20,98, o que dá um dividend yield de 7,36%. Não é aquele yield de 10%, de 8%, de 9%, mas é um yield acima de 6%. Para alguns, isso é suficiente. Mas o que eu queria passar para vocês hoje era dividir todo esse cálculo para que a gente consiga fazer juntos sempre algumas projeções com os dois pés no chão. E para quem já está acostumado aqui com o nosso canal, sabe que tem um erro crasso aqui. Um erro crasso. Eu vou deixar isso aqui em aberto. Não compromete tanto o nosso estudo, o nosso exercício aqui, mas se você souber, coloca aqui nos comentários qual foi o erro que eu cometi aqui nesse nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.